Garanta o alinhamento das metas de sua área com as estratégias e diretrizes de sua empresa. Sua organização precisa ter metas que atendam às expectativas de moral, segurança, entrega, custo e qualidade. O módulo de planejamento de metas do Mereo GR é uma ferramenta robusta que permite aos gestores definir o caminho a seguir durante o ciclo de acompanhamento de resultados. Desdobre as metas desde o nível de presidência até nível de equipe, elabore os planos de ação para metas de diversas naturezas e acompanhe o status do desdobramento de suas metas. Por meio de uma ferramenta online, o gestor poderá definir e desdobrar as metas, promover o workflow de validação, definir as curvas de superação, imprimir os acordos de gestão e estabelecer a natureza de cada meta, tudo isso de forma ágil e segura. Melhore a gestão de sua empresa, garanta o alinhamento de seus resultados e atenda às necessidades de seus clientes e colaboradores por meio da melhor ferramenta de gestão para planejamento de metas. Melhore a gestão de Design firepower Melhore a gestão de comunidades e atenda às necessidades de exig Bienhore a gestão ao passo a 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 passo. Obrigado.